Aprende loupe a Deus, quando louvamos, Deus se coloque, já não tem mais jeito, loupe a Deus, Perdeu a esperança, loupe a Deus, eu quero relembrar-te o meu igual, que o nosso Deus ainda faz milagres, Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, Porque hoje o mar vai se abrir, e você vai passar.